Falou, falou, falou aí, vou sair aqui, eu não quero atrapalhar vocês não. Beleza. Isso, aparece cada figura na moral. O cara entrou já, o cara entrou, falou, falou, tchau, pra você ver. Eu não dei um lado, se for zerado, na bolha de Deus. Eu tava ocupado, mas voltei. Eu tô zerado, tá bom. Eu acho que eu vou arrumar uma coisa, o meu é o lance. Nossa, a gerentezista tá muito boa. Vocês tão falando, né, tipo assim, um pegou, dois pegou, três pegou. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ô, Saider, tá ligado aquele grito lá, que a gente taca a granada e deve pular pra baixo, né? Sim, sim, foi, conheço. Tô ligado, tô ligado. Tem que tirar na terceira, terceira. Vamos lá na terceira, porque a terceira tem que ter cedo. Não, mas a gente prende ele com as flechas, não tem problema. A gente tem as flechas, né? Aí quando acabar, eu dou o outro, taca. Você vai atacar a flecha primeira ou se hoje? Eu quero atacar a primeira flecha. Eu atacar a chica. Mas o Panda tá xingando aqui, viu? Tomei, peraí. Eu tenho ele como amiga, ele é uma babaca. Eu devia ter que te fuzar muita coisa. Vem, Antônio. Vai, treino, dois, vou dar um lugar, vai. Ó, acho que já vai muito bom, mano. Volha, vai, volha. Volha, vai, volha. Voltei. Ah, chamou, chamou. Chama atenção já. Mano, vai, tá atrapando fácil. Se chegar no daí, vamos sair. Eu tô com bagulho com esquodos. Tomei. Também, peguei a orelhado do Gorgorot, mas ele já pegou, escravo explosivo! E três, dois e quatro, peraí. Vocês estão chamando aonde a atenção dele? É o Antônio, é o Antônio. Espera aí, desculpa, o Quai vai pegar, mas de onde vocês estão chamando a atenção dele? Beleza. A qualquer lugar a gente fica mudando, fica mudando pelo mapa. Cinco pegou. Vai. Vai, vai! Não vai retirar não, filho. Não é não? Nossa, foi horrível! Ai, ai. Ai, não, 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 não. Vamos morrer. Não, não, não. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Meu Deus, ele ia morrer. Finaliza, corre. Mande uma garada ali embaixo. Pode ser, pode ser. Vamos terminar então, vamos terminar. Melhor. A gente já fechou. Boa. As bolichas são fáceis, mano. É, o Pedrinho era... Não, não vou nem contar. Só uma coisa, eu prefiro o meio do que pegar as bolichas. Não, o Pedrinho não tá acostumado... Isso daí pra mim que o pessoal fala Ah, não tô acostumado com esses saltos aí... A estética não sabe o que dá. Não, então, eu prefiro você dar. Pessoal, só uma dúvida. Vocês estão chamando a atenção nele... Da rampa... Lá na frente, né? Direitão, mano. Vem. Vem cá. É, vai. Ah, eu tô pedindo aí, eu esqueci de entender. Vai. Vai, vai. Vou ali. Vou ali. Ah, você chamou. Fala, vai, falou! Eu sei que é o outro que está ali, gente. Aí, está ali. Estame ele. Ele é olhado. É que me ama. Você está lá. Eu estou com ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ele está chegando, ele está chegando. Eu estou... Peguei! O que ele colocou? Ele pegou! Ele pegou! Vou estourar as máquinas que são bonitas. Esturei as máquinas. Tema! É verdade, é verdade. Ah, desculpa. Beleza, beleza. Depois, espera aí. Não! 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 Deixe a minha bola para baixo. Para proteger. Para proteger. Deixa eu ver quem está desventando. Estou na primeira. Estou na primeira. Estou na primeira. Estou na terceira. Estou na primeira. Estou na primeira. Estou no marido. Estou na primeira. Estou na segunda. Estou na segunda. ae vem, ae vamos, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Tem a Resplendor, tranquilo, tem a Resplendor, tranquilo Quem é que pegou? Dois, onze, dez Seja mito, seja mito Não, seja mito muito, velho Pai, pegou já Pegou, pegou Tomei, pegou já Tomei cooperation Espresso Tomei Descurso Tomei 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 Chegou, meu Deus! Não tô batendo, filhão! Corre! Corre! Acabou, acabou, acabou! Meu Deus! Calma, que tô chegando! Eu acho que na hora que eu tirar as fotos dele, eu já morro! Vai, vamos lá! Eu vou ganhar luz que eu já peguei! A gente já pegou! Te mata, hein? Eu não ganhei nada! Eu não ganhei nenhum! Aí, foi baú! Agora o baú vai aí! Manopla, manopla! Ah, manopla! 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 3-3-5! Manopla! E duas manoplas! 3-3-5! Eu ganhei essa ótica! Calidão! Não dá, não! Deixa eu ver o que que eu ganhei! 3-3-4! 3-3-2! 3-3-3! Isso é ótico! Gente, se eu pegar um capacete agora no Orix, velho, eu vou ficar com os três bonecos 3-3-5! Aí sim, velho! Não tem! Chora! E aí, o que que você só pra fazer? Deixa eu só perguntar! Já que o time é bom demais e faz de primeira, tem que falar a verdade! É... Vamos! Fechado! Fechado! Fechou! Não, porque eu... Ó, eu preciso fazer... Eu... Eu preciso... Não, eu quero pegar! Deixa, 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 deixa! Eu preciso... Ó... Só lembrei a noção! Bom, a gente faz, a gente faz fácil! Ô, Yudi, tu quer então pegar a relíquia, Yudi? Quem é que vai pegar a relíquia? Peraí, quem é que vai pegar a relíquia? Se Yudi, vai lá então, Yudi! Não! Dá, 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 dá assim, tá? Dá, 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 dá assim! A gente tem que ficar calmo daqui! Porra, você reviveu o cara, nem deixei! Mas só o loot que eu consegui com esse cara, digamos assim... Já, já supriu a necessidade que eu tinha com o... O outro cara de fazer isso aqui! Não, o Daesh nem bugou pra mim!